Olá, mochileiros! Tudo bom? Meu nome é Camila Bordes, eu sou jornalista e colunista do Obrigado Pelos Peixes. Estou aqui diretamente de Curitiba, capital do Paraná, para compartilhar com vocês um momento muito incrível da minha vida, tá? E da vida do Obrigado Pelos Peixes. Isso porque ontem chegou na minha casa isso aqui, gente. Uma caixa do correio, vinda diretamente da Nerd Collect. Deu! Empresa mais legal desta galáxia. Gente, só observe este símbolo aqui. Eu quase entrei em pânico, né? Mesmo sabendo que todo mochileiro não pode entrar em pânico, eu quase entrei em pânico quando recebi essa encomenda. Ela está lacradinha, eu não abri ainda, não faço ideia do que tem aqui dentro, mas eu balancei e vi que tem um barulho, assim, parece algo de vidro, sei lá. A gente vai abrir ela junto daqui a pouquinho. Antes eu vou falar para vocês como essa encomenda veio chegar aqui em casa e como ela pode chegar na sua casa também. Bom, neste mês a Nerd Collect entrou em contato com a gente. O Fábio Brendolim, que é um dos donos da Nerd Collect, ele entrou em contato lá pelo Facebook e falou assim, Camila, este mês nós da Nerd Collect vamos trabalhar com o tema Guia do Mochileiro das Galáxias. E foi aí que a gente pegou e falou, olha, se o assunto de vocês é o Guia do Mochileiro das Galáxias, então este vai ser também o nosso tema deste mês. E foi por isso que durante o mês de janeiro vocês devem ter conferido que a gente comentou bastante sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, a gente comentou bastante sobre a Nerd Collect também, porque a gente realmente começou a trabalhar junto e fazer uma parceria. Bom, agora vamos ao que realmente interessa, que é descobrir o que tem dentro dessa caixa. Lembrando que se você acessar o www.facebook.com.br e mandar uma mensagem lá pra eles, você também vai conseguir a sua caixa, o seu kit da Nerd Collect. Bom, vamos abrir então, né gente? Chega de blá blá blá, vamos ao que interessa, que é abrir essa caixa. Bom, ela tá super lacradinha, tá? Tem uma tesoura aqui, atenção, tesoura sem ponta, tá bom? Pelo amor de Deus, crianças, não se machuquem. Se for usar tesoura daquelas mais afiadas, chamem o adulto. Vamos abrir, gente, tô super emocionada, sério mesmo. Eu queria abrir isso aqui desde ontem. Falei, não, vamos abrir todos juntos. Atenção, vamos abrir a caixa. Sério, gente, tô super emocionada mesmo. Nossa. Olha só. Que linda, gente. Caixa da Nerd Collect. Tem até um QR Code aqui. Vamos lá então, vamos ver como é que abre isso aqui. Super embaladinho, hein, Fábio? Atenção. Nossa. Gente, não acredito. Nossa. Ah, eu não tô acreditando, gente. O primeiro item desta caixa é uma toalha. Eu não acredito nisso. Gente, tem uma toalha aqui dentro. Gente, sério, olha, eu tô tremendo. Meu Deus. Temos uma toalha. Sério. Sério, eu não tô acreditando. Ai, eu não acredito, gente. Olha esse papel. Nossa, eu tô tremendo. É muita emoção. Em caso de viagem interestelar, pegue essa toalha e não entre em pânico. Gente, é tudo que eu precisava. Sério. Eu não tô acreditando, gente. Uma toalha. Olha isso. Don't panic. Sério. Ah, eu não tô acreditando. Gente, eles têm uma toalha. Sério. Nossa, gente. Olha que lindo. Tem um 42 aqui. Da minha próxima viagem interestelar, com certeza, gente, eu usarei essa toalha. porque era tudo o que eu tava precisando. Se quiser sobreviver, você tem que saber onde está a sua toalha. Se você nunca leu as obras do Douglas Adams, você deve estar falando, nossa, o que essa menina tá pirando? Gente, a toalha, ela é extremamente importante pra ficção científica mundial. É importante hoje, vai ser importante daqui a 20 anos, vai ser importante no próximo século, entendeu? Mandou bem pra caramba. Douglas Adams é o que há. Tem mais coisa aqui, tá bom? Vamos ver. Gente, eu não tô crendo nisso. Olha só o que tem dentro da caixa. É um 42. Olha lá. Isso aqui eu acho que é um item tipo de decoração, assim. Ai, gente, não tô acreditando. Sério. Se você deve... Não leu o guia. Você deve estar falando, nossa, um 42, como assim? Pra quem não sabe, tem... Eu não vou entrar muito em detalhes, até porque eu acho que, realmente, o Douglas Adams é uma obra que tem que ser lida, com certeza. E o que acontece é o seguinte, tem um momento do livro, em que dois personagens principais, eles chegam num computador, que é super importante, na história também, também não vou entrar muito em detalhes, mas ele pega e comenta, assim, as duas... os dois personagens, eles perguntam qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. E aí, depois de um tempo, depois de muito pensar, o computador responde que a resposta para a vida, o universo e tudo mais é 42. Né? E aí, você fica naquela, tá, mas 42? Como assim? Eu não entendi. Eu sim. Eu... Eu entendi a referência. Então, eu acho super interessante e realmente, olha, o kit da Nerd Collect foi extremamente bem pensado, gente, porque conseguiu atingir todas as expectativas e... Meu Deus! Gente, tem mais coisa aqui. Sério, tem um botão na caixa. Tem mais coisa aqui. Calma que a gente vai ver tudo. E dá uma olhada. Eles já anunciaram que o tema do próximo mês vai ser The Walking Dead. Eu sou um pouquinho decepcionada com The Walking Dead. Eu assisti todas as temporadas, mas eu acho que tá muito ruinzinho, viu? Esse negócio de ficar matando o personagem, deixa pro... pro... pra aquela outra série lá que eu esqueci o nó. Gente, dá uma olhadinha no bottom. Olha quem está ilustrando o bottom. É o Marvin. O robozinho mais mal-humorado e depressivo deste universo. Eu vou logo avisando que eu tô muito deprimido. E tá escrito aqui Life, don't talk me about life. Vida? Não me fale de vida. É tipo isso, né? O Marvin é com certeza o robozinho mais depressivo e mais fofo desse universo. Tem mais coisa dentro da caixa, pessoal. E agora nós temos... Nossa! Gente! Olha isso aqui. Tem um bilhete também. E o bilhete é de nada menos, nada mais do que o Fernando Caruso. Se você tem acompanhado as nossas matérias, você deve ter notado que a gente fez uma entrevista com o Fernando Caruso, que foi o curador desse kit da Nerd Collect. Ou seja, ele que ajudou a idealizar e organizar o kit da Nerd Collect especial Obrigado pelos Peixes. Vamos ver aqui qual é a mensagem do Fernando Caruso pra gente. Tá escrito aqui Valeu, galera da Nerd Collect. Vida longa e próspera. Que a força esteja com vocês. 42. Abração Fernando Caruso. Muito obrigado, Fernando. Ele é um cara muito gente boa. Nós aqui do Obrigado pelos Peixes entramos em contato com ele. Ele foi super simpático com a gente. Vocês podem ver ele. Ele que é ator e humorista. Sempre está ativo não só na televisão como no teatro também. Então, muito obrigado Fernando Caruso por ajudar a criar esse kit da Nerd Collect especial. Obrigado pelos Peixes. Vamos continuar então aqui na nossa caixa misteriosa. Temos agora a camiseta. Vamos ver qual é a camiseta que a Nerd Collect fez. Uau! Olha só, pessoal. Que linda. Essa aqui é a baby look. Lembrando, tá? Que os tamanhos são personalizados e que você pode escolher o seu. E o personagem nada mais é do que o Marvin. gente, ficou muito lindo. Parabéns, hein? Ficou fantástico. Essa que eu peguei foi a a baby look mas tem vários outros tamanhos, né? Tanto masculino quanto feminino. Eu adorei e vou vestir com certeza. Ficou maravilhoso, gente. Muito, muito lindo. E agora é o último a última coisa que tem dentro da minha caixa é outra caixa. É pesado e é uma caneca. Gente, olha que lindo. É uma caneca tem aqui a baleia e aqui o vaso de flor e tá escrito ali ó não novamente é uma uma cena clássica do livro né? E que vale muito a pena ver. E os mísseis? Parece que eles viraram um um vaso de petunhas e uma baleia de formato peculiar. É muito lindo. Olha, eu já tinha recebido outros kits da Nerd Collect recebi o UOL e recebi também o da Caberna do Dragão mas olha realmente Fábio Brandolim Fernando Caruso todo mundo que esteve envolvido todos os produtores olha, vocês estão de parabéns não só por terem trazido todos os elementos que compõem o Guia do Mochileiro das Galáxias mas também por Oli não tem nenhum nada que vocês deixaram de mencionar tem o Marvin tem a toalha eu fiquei super emocionada em ver que nós temos uma toalha porque pra quem não entendeu aí a toalha ela é fundamental no livro eu tô até emocionada eu acho que essa toalha tem superpoderes assim porque ela realmente é fundamental na história do Guia tem a caneca tem o boto com o Marvin tem o símbolo do 42 parabéns por idealizarem tudo isso e pela essa ideia maravilhosa que foi juntar o universo do Douglas Adams essa história incrível que hoje faz parte de um dos grandes clássicos da ficção científica eu tô até super emocionada valeu super a pena muito obrigada por trabalharem com a gente e é isso mochileiros lembrando que vocês também podem ter esse kit qualquer coisa manda uma mensagem pra gente pode mandar um inbox que a gente vai responder vocês e é isso aí gente a gente continua com o nosso trabalho vamos continuar produzindo artigos e até mais e obrigado pelos peixes beijo até mais